Para vocês que é bem legal, olha aqui gente na tela, aqui está hoje um jogo bem legal que é do Ben 10 Eu aconselho muito a vocês entrarem num freebie desses, ó Que em cima está o site, eu não sei direito qual é o site, mas galera, eu aconselho a ver muito mesmo, mesmo, mesmo Também galera, eu já não fiz ainda vídeo desses jogos, porque eu já estou meio jogando aqui esse jogo faz tempo, viu Então eu não fiz vídeo, ainda desse daqui Então galera, esse jogo aqui é meio complicadinho também Tem vida sim, eu posso dizer que não tem, porque tem vida, muita vida Vida é o que esse jogo mais tem Gente, eu já consegui todos os aliens, vocês ainda não estão vendo mais Olha aqui, o Omnitrix Gente Gente